Ele não gosta da água. Olha a agilidade do bicho, que desgrama. Ele vai correndo em volta. Olha a árvore como é que sobe. Que facilidade, gente. Se a gente tivesse uma agilidade dessa... Quero ver ele pular de cima lá. O bichinho pula. Eles pulam dessa altura. Salta e gruda. Vixe.